Luzes pelos corredores da Vila dos Velhinhos. As donas dessas asas são jovens comuns que se transformaram em fadinhas para acompanhar o Papai Noel e encher a vida dos idosos de alegria. Seu Pedro, de 72 anos, ficou bem entusiasmado com o presente que recebeu dessa turma. Sabonete líquido. E aí, gostou? Gostei, isso é muito bom, né? Lavar as mãos, assim, né? Veio até o unicórnio encantado participar da festa. Mas por que, hein, Isa? Pra fazer um dia melhor pra eles. Dona Julieta, de 90 anos, mora no Asilo a 10 e nunca viu uma celebração tão bonita e cheia de detalhes como esta. É muito bonita, é muito capricho. Este lar acolhe atualmente 110 idosos com idades entre 60 e 100 anos. O que a gente percebe quando está por aqui é que eles precisam não apenas dessa estrutura física, mas também de atenção, carinho e muito amor. Eles recebem braço aberto, eles começam a dançar, ficam muito felizes. Tipo, é uma adrenalina, sabe, que tem dentro deles. Nós fomos recebidos com muita alegria, muita satisfação. Eles ficaram muito felizes em a gente trazer esse Natal iluminado aqui, né? Junto com as fadas, os duendes, toda essa magia a gente trouxe pra cá. Eu sou Alucido, sinto pequenino, vai os seus meninos nos abençoar.